A arte está em tudo, em cada expressão de viver. O artista é um tradutor de sentimentos. Leva em seus traços a sensibilidade do seu olhar e sentir, para quem se permite receber. É muito bom ver a diversidade do público que vem aqui, as críticas que a gente recebe, e o olhar diferente de cada pessoa, a experiência de pessoas que às vezes chegam aqui e ficam olhando para a gente. Nossa, é a primeira vez que eu estou vendo uma exposição. Poxa, que legal! E é muito legal estar dando essa oportunidade. É um crescimento, tanto para a gente como artista, quanto para as pessoas ao redor, os cidadãos que estão aqui. A Fundação Cultural está sediando a exposição A Arte Também Pula Carnaval, que traz os traços de sete artistas regionais. A exposição vai estar disponível até o dia 23 deste mês, no sábado. Venha se encantar! A Fundação Cultural está localizada na Avenida Tancredo Neves, número 3845, no bairro Jardim América. Está disponível ao público das sete da manhã à uma da tarde. Vem encher a sua vida de cores e novas descobertas!